Queridos, o amor é poder. Estamos passando pela onda encantada do entrelaçador dos mundos. Esta intensa travessia nos chama a ser íntegro e deixar ir o que necessita morrer na sua vida. Removendo as teias da ilusão que os prende, onde temos a oportunidade da transformação. Sejam todos muito, muito bem-vindos ao canal. Eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e para o seu coração. A porta dimensional na qual se unem os dois aspectos da existência, vida e morte, consciência do aqui e do além, reencarnação, regeneração, iguala à morte. A transmutação que é a ponte entre os dois mundos. Portanto, é importante você receber e expressar o poder da morte e da rendição ou entrega. Permita a ocorrência das mortes necessárias para criar renovação e oportunidades. É a integridade em ação que toma forma. Então, pergunte-se a si mesmo. Eu vivo realmente aquilo em que eu acredito? Queridos, a humanidade ainda pulsa na terceira dimensão, porque a mente quer estar no controle. Mas a energia da onda encantada do entrelaçador nos fala que nós podemos nos libertar. Sim, nós podemos nos libertar do controle. E ela nos chama a unificar o coração e a mente, harmonizando e nos tornando um novo ser em nossas vidas. Em um ser completo e honrado. Reproduzindo a energia do amor incondicional, ajustando-se a um modelo. A sua essência interior. O ser como recipiente da essência cósmica, no tongente da integridade, da vibração, da harmonização de um novo modelo. A palavra integridade é decorrente do conhecimento de si mesmo e de um senso de reverência por toda a vida. E significa fazer o melhor. Mas também aceitar as suas imperfeições humanas, harmonizando os dois aspectos. Todos os dias nós temos a oportunidade de desenvolver uma relação de integridade com o nosso espírito. Então, comprometa-se a viver a sua verdade. E será um modelo para os outros. Portanto, receba a oportunidade de sentir a unidade, relaxando e conectando com o seu coração, soltando o controle da mente. Entenda que todos os nossos apegos são por medo relacionados à sobrevivência do nosso ego, que está o tempo todo ocupado em resolver coisas para o conforto da sua capa alimentícia. O que vemos de ruins nos outros, os julgamentos, a separação, etc., tudo está em nós. E tudo isso é medo. E agora, uma outra pergunta. Você tem coragem de olhar dentro dos olhos da sua sombra? E nesse momento, é fundamental ser um observador da nossa própria mente, para que esse processo aconteça de forma leve. Observar é meditar. Observar nossos pensamentos e nossa forma de ação revela onde estão os nossos medos, criando uma ponte entre o nosso inconsciente e o consciente. Uma vez que a memória se torna consciente, você pode escolher entre se envolver na emoção ou não se envolver. E se você escolher em se envolver, então, você se alimenta com mais dessa energia. Portanto, vai chegar nos mesmos lugares com mais intensidade. Uma vez que você escolhe não se envolver, você escolhe desapegar e desenvolver a energia do medo para o universo, liberando a memória da sua mente, do seu corpo e abrindo espaço para criar um novo. É simples, gente. Mas não é tão fácil. Requer, sim, muito esforço e atenção e investir muita energia humana. Queridos, vamos refletir juntos? Se a nossa mente e o nosso corpo andam juntos, cada padrão de pensamento é um conjunto de sinapses do nosso cérebro que dispara informação e química para as nossas glândulas, que, por sua vez, distribuem essas substâncias para todo o nosso corpo. As nossas células estão acostumadas com isso e pedem mais do mesmo. E é tão automático que passa despercebido. Então, quando ficamos conscientes, nós podemos romper essas sinapses. Num primeiro momento, o nosso corpo vai pedir mais do mesmo. Mas se você estiver focado e escolher não alimentar a emoção, você vai liberar a memória e devolver a energia para o universo, abrindo espaço para criar um novo você, livre do passado. Você é livre. E a dica aqui é observe com amor. Peça licença para entrar no seu inconsciente. Olhe com coragem, sem medo do que você pode ver. Peça assistência. Você não está sozinho. Estamos amparados por uma consciência maior. Faça isso sem controle e com elegância. Se abra para ver. Aceite o que você ainda não enxerga. Acolha o seu medo. E se despeça. Desapegue. E deixe ir. Faça a sua autoanálise. Escreva o que você percebe. E conecte-se com a sua intuição. E confie nela. Seu papel é saber qual é a memória. e entender de onde vem. E saber exatamente o que você quer desapegar. como e quando essa memória vai ser liberada é a função do universo. Então confie, tenha fé e acredite em você. E se você quiser fazer uma meditação de limpeza do arcanjo Miguel, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para você relaxar e deixar ir. E perceber o quanto é livre. E se você é novo por aqui e gostou do que você assistiu, inscreva-se no canal. Clique no sininho e se você clicar na opção de todas, você vai ficar por dentro de todas as novidades que acontecem por aqui. Curta e por favor compartilhe, porque é dessa forma que a nossa mensagem é levada para o mundo. Gratidão, gratidão, gratidão do fundo do meu coração por você estar aqui, por você apoiar e acompanhar o nosso canal. Desejamos bênçãos, muito amor, muita paz, muita luz para todos vocês, para os seus amados, para nossa amada Gaia. Um beijo no seu coração. Namastê. Um beijo no seu coração.